Olá pessoal, sou o professor Mário Lima, do canal Interbate. Estou trazendo para vocês mais uma questãozinha do Colégio Naval de Geometria. Uma questão bastante interessante, muito legal essa questãozinha. Ele fala assim, uma corda de uma circunferência divide um diâmetro da mesma em partes proporcionais a 1 e 3. Então vamos traçar aqui o diâmetro, né? Vamos traçar aqui o diâmetro. Vocês sabem que o diâmetro é uma corda que se pode traçar em uma circunferência e que ela vale o dobro do raio. Então ele fala o seguinte, uma corda divide um diâmetro da mesma em partes proporcionais a 1 e 3. Sabendo que a corda é perpendicular ao diâmetro, então, ó, a corda aqui, ó, essa corda CD, ela é perpendicular ao diâmetro. Deixa eu ver esse ponto aqui de... Tá? Bom, essa corda divide o diâmetro de partes proporcionais a 1 e a 3. Então vamos dizer que isso aqui fosse K, né? K. Então essa distância teria que ser 3K. Para esse segmento, está para esse, na razão de 1 para 3. Muito bem. Agora vamos ficar alerta ao seguinte. Vamos ficar alerta ao seguinte. Isso aqui é raio, né? Essa distância de O a C é raio. Essa distância de O a D é raio. Então, esse nosso triângulo, esse nosso triângulo aí, ele é um triângulo isósceles. Logo, esse segmento O a E, ele é altura, por isso é perpendicular, é mediana, vai dividir o ângulo ao meio, aliás, é bicentriz, né? Dividir o ângulo ao meio, e é mediana, dividido em dois lados iguais. Ora, então, a gente pode dizer que esse segmento CQ é X e ED é X também. Ora, se eu lembrar do teorema das cordas, né? O que é que me diz o teorema das cordas? Diz que quando duas cordas se cortam no interior de um círculo, o produto dos segmentos de uma é igual ao produto dos segmentos da outra. Então, você vai ter ECE X vezes X é igual a esse segmento AE, que é K, vezes 3K ao quadrado. Ora, vezes 3K, né? Então, X2 vai ser igual a 3K2. Logo, X vai ser K raiz de 3. Mas, olha que interessante, olha, se você somar o K com o segmento 3K, você vai encontrar quem? O diâmetro, 2R. Então, 4K é igual a 2R e K é R sobre 2. Tá? Então, quem é o X se eu substituir aqui, ó? Se eu substituir aqui, X vai ser R sobre 2, perdão, R sobre 2 vezes raiz de 3. X é R raiz de 3 sobre 2. Logo, essa corda CD é 2X, né? Então, ela vai ser R raiz de 3 sobre 2 vezes 2 R raiz de 3. Mas, se ela é R raiz de 3, é porque esse lado CD é o lado do triângulo inscrito. e se ele é o lado do triângulo inscrito, o que que acontece com esse arco CD? Se ele é o lado do triângulo, essa corda, é 120 graus. se esse arco é 120 graus, o outro arco é 240 graus, que é o círculo todo que tem 360. A razão do arco maior para o arco menor é de 240 para 120. Ou seja, essa razão é de 2. Então, opção correta, letra E. Está aí, né, gente? Uma questão simples, bonitinha. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Um abraço, até a próxima. Tchau. Tchau.